No nosso quadro Prato Feito de hoje, você vai aprender a fazer um quibe recheado e frito. Essa aqui, né? Você gosta de quibe, Elias? Olha isso aí. Uma pimentinha, Elias, que é uma pimentinha malagueta que ela bem gosta. Peraí. Não tá grande demais, não, Elias, esse quibe? Que isso? Como é que é o nome do homem da pimenta lá? Como é que é o nome do homem que manda pimenta pra mim? Manel. O Manel, vizinho do Aguimar, mandou umas pimentas pra mim. Aquele molinho de pimenta, seu Manel. Junto com... Peraí, mas que bom é esse? Pois é, é um quibe, né? Mas não é um quibe pequenininho, não, viu, gente? É desse que tá acostumado a comprar tamanho de um ovo, essas coisas, não, viu? É uma refeição. É um quibe grandão. É uma refeição completa. E quem vai mostrar pra gente como é que se faz e se tá bom mesmo é a Patrícia Piaça. Hum, hora do prato feito, bate aquela fome, né? E hoje tá especial, gente. A gente tá com uma receita que ela é famosa ali, típica de países árabes, mas que conquistou também o brasileiro. Já sabe o que eu tô falando, né? É, do quibe, olha só, e quibe recheado, a quantidade de recheio. E olha só o tamanho dessa bacia de trigo. Catiela, quem vai ensinar pra gente, é quibe pra muita gente, né, Catiela? É, pra uma quantidade grande, pra família, né? Pra uma festa. Festa pra quem quiser. Muita coisa. Agora, antes de começar, bora conferir aí os ingredientes? Bora lá. Pra massa, vamos precisar de 5 kg de trigo, 3 kg de carne moída, 500 gramas de cebola de cabeça, 350 gramas de tempero completo, 50 gramas de pimenta do reino, 10 pimentas de cheiro, 10 pimentas bode, 5 temperos pra carne e 5 litros de água. Já para o recheio, vamos usar 5 kg de carne moída, 3 kg de presunto, 3 kg de mussarela, 2 kg de milho verde e requeijão a gosto. Catiela, qual que é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo, você coloca 5 kg de trigo, com a quantidade de 5 litros de água, deixa descansar por 3 horas. Depois que passou as 3 horas, né, aqui tá o trigo, já tá descansado. A gente vai colocar, primeiramente, 3 kg de carne moída. Tem algum tipo de carne melhor? Ó, aqui a gente usa mais o lombão, lombão moído. Eu uso o lombão. Aí vai os 3 kg, né, de carne. Pode adicionar. Depois que coloca os 3 kg de carne, a gente coloca o tempero completo. O que que vem nesse tempero completo? A gente que faz, vai pimenta de cheiro, pimenta bode, sal e um pouquinho de óleo. A gente coloca, né, aí a gente coloca 10 pimentas de cheiro. Inteiras assim? É, pode colocar inteiras. Porque vai moer, né? Vai moer todinho. Pimenta de cheiro é a gosto, porque nem todo mundo gosta, né? É, pode ser a gosto, mas pra ficar assim um... Fica mais saboroso, né? Um gosto bem mais saboroso, né? A gente coloca 10 pimentinhas bode, pra dar aquele tchan. 500 gramas de cebola de cabeça. Não precisa preocupar com tamanho, porque vai moer tudo, né, gente? Vai moer tudo. Só pra facilitar aqui. É, você coloca 50 gramas de pimenta do reino. E aqui você vai colocar um tempero de carne, né? Aqueles que a gente compra em supermercado mesmo, né? Isso. Quem não tem um moedor, tem alguma opção? Olha, vários açougues, qualquer mercado, você pedir pra eles moerem, eles moem pra você. Ah, sim, então facilita. Facilita demais. Aí depois que colocou tudo, a gente vai misturar. Isso é pra nossa massa, hein? Olha só a quantidade e tá cheirosa, viu? Porque tem cheirinho da pimenta, não tem como, né? Quero ver depois que moer, então. Fica ainda mais cheirosa. Só sovar bem, mexer bem. Misturar bem ali. Agora, você aprendeu a fazer quibe como? Eu aprendi quando eu vim trabalhar aqui, né? Aí eu aprendi com o meu esposo. E hoje os clientes adoram. Ah, muitas pessoas é bem falado. Graças a Deus a gente prioriza a qualidade, né? O lugar aqui, gente, além de fazer o quibe, faz também pamonha, chica doida. São vários produtos aí, mas ela tava me dizendo que apesar de ser terra de goiano, o quibe fica ali, né, na venda junto com a pamonha, empatado. É, empatado. Graças a Deus, né? A não ser quando chove, a pamonha ganha, né? Com certeza. O clima ajuda, né? Exatamente. E agora chegou a hora de moer, né, Catiele? A gente vai chamar aqui o Alex, que vai ajudar. A gente pode chegar, Alex? A máquina já tá ligada aqui pra gente poder colocar, então, o trigo com a carne moída e todos os temperos. Agora, Catiele, quem quer fazer uma menor quantidade? É só reduzir ali? É só reduzir a receita, né? Tipo, se você quiser fazer menos, como usa 3 quilos de carne, você coloca 1,5, 2,5 de trigo. Não tem problema, né? Não tem problema. E aqui a gente passa na massa, a gente vai colocando. Aí, depois que passar uma vez, você vai sovar ela, misturar bem e passar na máquina de novo pra poder dar uma liga bem boa. Ah, tá, porque senão não vai dar aquela consistência. Porque tem que dar liga pra gente fazer um copinho pra poder rechear dentro. Você já falou que quem não tem moedor não tem problema, qualquer açougue pode fazer esse serviço pra gente. Qualquer açougue, mercado, qualquer um, olha. Não pode deixar de fazer o quê? Isso. Não pode deixar de saborear. Massa pronta. E agora? Agora a gente vai montar. Aqui nós tem vários tipos de recheio. Aqui, esse aqui que eu vou montar é o Atração Fatal. É o nosso da casa mesmo. Carro-chefe. É. Mussarela. É mussarela. Presunto. Carne moída. Temperadinha já? Tá, temperadinha. Foi feita hoje. Milho. Milho verde. Milho da espiga mesmo, não é aquele de latinha não. Não, é milho. Quem não tem a opção, pode ser o de latinha, né? Pode vir na fraca. Mas esse é mais gostoso. É, esse é pra qualidade. Aí a gente vai montar tudo. Misturou. Misturou. Agora eu vou montar o quibe. Dá uma manhadinha na mão. Pega uma quantidade boa. Vou fazer tipo um copinho. Pra manter a massa bem fininha. Essa água ajuda a moldar, e o quibe. É, a moldar, isso. A gente vai moldando aqui. Ó, o copinho. Você vai abrindo aos poucos. Agora a gente vai colocar, rechear aqui dentro. Quem quiser rechear com frango, rechear com... De qualquer forma, pode. É a gosto. Tem, você pode montar carne e mussarela, presunto e mussarela, mussarela e milho, mussarela e catupiry, carne e catupiry. Tem vários recheios. A gente vai colocar um pouquinho de requeijão cremoso. Perfeito. Isso é bom, hein? Gente, olha o recheio, o tamanho desse quibe, a quantidade. Isso aí dá um almoço, né? É, serve uma pessoa só. Tranquilo. Aí agora a gente vai fechar ele aqui, ó. Ah, sim. Não coloca mais massa, já vai fechando ali mesmo. É, vai fechando. Bem fechadinho, pra não entrar óleo. Uma bolinha. E pesquisando um pouquinho da história do quibe, né? Como eu disse no começo, ele é feito em países árabes principalmente. É porque, gente, na época tinha-se muita dificuldade, ali faltava dinheiro e misturava-se a carne ao trigo pra poder render o alimento pras famílias. É interessante a gente saber um pouquinho da história. E hoje, né, mata a fome aqui de muita gente. Super gostoso, né? Como ela disse, é o predileto, um dos prediletos aqui da empresa dela, né? Agora tá pronto. Tá prontinho. Tinha o tamanho desse quibe. Vamos pro fogo, então. É, vamos pro fogo. Deixa uma temperatura não muito quente, também não muito fria. Uma temperatura boa. Agora a gente vai pôr pra fritar. Perfeito. Aqui ele já tá esquentando, tem um tempinho, né? Tem um tempinho já. Já borbulhou, olha que lindo, gente. E rapidinho frita? Rapidinho. Torna de 10 minutinhos, porque tem que fritar no fogo baixo, pra ele poder fritar por dentro. Ah, pra cozinhar ali o recheio também, derreter todo o queijo ali, ficar aquela delícia. Hum, que beijão. E pronto. Vocês não imaginam o cheiro que tá. Gente, olha o tamanho. É um almoço, é um lanche mesmo, não precisa de mais nada. É delícia. Catiele, me conta qual que é o segredo pra fazer um que bonito desse. O segredo é fazer com amor. Tudo que a gente faz com amor sai bem feito. Vamos lá ver se você aprova, né? Com certeza. Vou provar logo aqui, vamos ver como é que ficou. Maravilhoso. Quentinho, recheio derretendo. Que delícia. Parabéns, Catiele. Obrigada. E bom almoço pro pessoal de casa. Patrícia Pia, se você não trouxe nenhum pra mim. Você viu, é uma refeição, né? Dá o quê? Quase meio quilo de quibe. É, olha aí o tamanho. Você viu que ela encheu a mão dela assim, ó. Nossa, com uma cara boa. Gostei dessa receita. Esse vídeo depois vai para o nosso canal no YouTube. Hum, salivei. Quibe é bom demais, né? E ficou fininho ali a massa do trigo, né? Então ficou muito recheio. Ficou gostoso. Ô, meu Deus. Patrícia, você não trouxe nadinha pra gente? Que coisa, hein? Ó, depois desse vídeo vai pra lá pro nosso canal no YouTube. Você faz e conta pra gente também. Depois me passa o endereço onde é que é que eu vou dar uma passada aí. Tá bom, Patrícia? Que delícia. Beijo pra você.